Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou ótima, graças a Deus! E a você que está chegando aí, seja bem-vinda! Pessoal, hoje nós vamos fazer o tapete bem fácil, bem simples e rápido, não é porque os quadros são grandes e a gente não vai usar é sobre base nesses aqui, nós vamos fazer, então vamos pregar direto na base, igual se você quiser pôr também pode, viu? Meus tecidos que eu vou usar são tricoline e vou usar as partes de fora, que vocês vão ver, deixa eu só baixar a cama, vocês vão entender. Aqui pessoal, nós vamos usar os quadrados estampados, esses quadrados estão 20 por 20, aqui ó, vai ser dois quadros, depois a gente vai unir, mas vai ser dois quadros, então para cada quadro nós vamos usar quatro desse aqui ó, eu pus quatro estampas, vendo? Eu vou usar essas quatro estampas e para cada quadrado, nós vamos usar um quadradinho desse aqui, eu cortei esse quadradinho 9 por 9, aí a gente vai dobrar aqui para cortar para fazer as duas partes, mas olha aqui, a gente vai marcar, esse aqui já está marcado, aí nós vamos marcar esse daqui que eu deixei para marcar com vocês, deixa eu pegar aqui a régua, ó, nós vamos pegar dois cantos, vou pegar aqui o giz, ó, nós vamos pegar aqui do cantinho aqui, ó, e vamos marcar sete centímetros, aí faz a risquinha, o outro lado é a mesma coisa, aí marquei sete cada lado, agora a gente vai pegar aqui e vamos riscar, aqui ó, aqui ó, ficou assim, agora vamos fazer desse lado aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, agora eu vou fazer aqui, a mesma coisa, sete e sete. É bom ficar certinho, né? É bom ficar certinho, porque senão depois um fica maior, outro menor, aí os outros eu já deixei riscado. Agora esse quadradinho aqui nós vamos partir no meio, se quiser fazer isso aqui, ó, ou se quiser só dobrar, pode fazer assim também, ó. Tá vendo? Risca aqui, depois é só cortar. Ou então pode só dobrar e cortar no meio. Assim, deixa eu pegar um aqui. Aqui, pode só fazer isso aqui, ó. Isso aqui não tá muito bem certinho, não, mas não tem problema não, porque eu já cortei um pouquinho a mais pra ter sobra. Porque, se você cortar oito por oito, ele vai ficar muito certinho, depois se você der um erradinho, ele falta. Então, por isso que é bom cortar nove por nove, porque assim não tem do que faltar. Aí, ó, ficou assim, estrangulzinho. Depois eu corto nos outros. Agora, o que a gente vai fazer? Se quiser dobrar aqui, marca o centro. Aqui. Vai ficar mais fácil, mas se não quiser não tem problema, porque... Aí, vai ser mais ou menos aqui, ó. Eu vou pôr a câmera do outro lado, vai ficar melhor pra vocês, se vier mais de perto. Pronto, acho que aqui vai ficar mais de perto pra vocês verem, olha aqui. Aí, a gente vai pegar aqui, vai pôr no centro aqui. E, ó, vamos pôr retinho. Aí, a gente vai passar uma costura pegando essa parte que a gente marcou. Aqui. Essa máquina tá fazendo sombra. Deixa eu ver se sai a sombra. Aí, olha, pra ver se tá certinho. Agora, já vamos fazer num outro, porque aí já fica dois prontos. Aqui, a mesma coisa, olha aqui, ó. Centraliza. Olha aqui, como é que ficou. A gente passou a costura certinho. Olha, nem apareceu o giz, porque foi... Eu passei em cima. Olha aqui, agora a gente dobra aqui. Depois a gente vai acertar essa sobra que ficou aqui. Agora, vamos pôr do outro lado. Do lado disso. Aí. Passar nisso aqui. Aqui, ficou desse jeito, ó. Um de cada lado, um em cada cantinho. Não vai ser nos quatro, não. Vai ser só esses dois. Vamos fazer nos outros. Vamos fazer nos outros. Estão todos prontos. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos levar isso aqui no ferro, passar. Vai ficar acertadinho. Depois que a gente passar, é que a gente vai virar pra acertar do outro lado. Pessoal, agora nós vamos passar aqui o ferro. Vocês passam, não passam com muita força, não, pra não espichar o tecido. Aí, ó. Passa assim mais de leve. O tecido, se o tecido, se você puxar ele, conforme o jeito que você puxar, ele espicha. Então, é bom sempre que a gente for passar, a gente passar mais de levezinho. Esse aqui eu já passei. Pronto, passadinho. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos virar aqui do avesso. Esse aqui pode usar aqui o cortador. Pode usar também, gente. Pode ser direto na tesoura. Aí, pode fazer assim no cortador. Cortar de dois lados. Olha aqui como ficou. Ficou desse jeito. A gente tem que fazer isso aqui nos quatro. Pessoal, todos prontinhos. Olha aqui. Tá vendo? Tudo passadinho. Tudo é acertadinho. Agora, a montagem vai ser assim. Esses aqui são os outros que eu já tinha feito. Agora, a montagem vai ser assim. Agora, vocês podem escolher também as cores que querem. Ó, vai ser assim. Depois de pronto, vocês vão ver como é que vai ficar bonito. Olha aqui, ó. Tá vendo? A gente marcando, fica certinho. Agora, vamos ver a hora que a gente costurar. Que agora tem que fazer a costura pra ficar certinho, né? Procurar acertar aqui, né? Hora de fazer as costuras pra ficar certinho. Aí, aqui o outro vai ser outro quadro desse aqui. Nós vamos fazer dois desse aqui. Aí, unir um com o outro. Depois, faz outro desse aqui. Que aí, vai ficar assim. Olha aqui. Pra lá, esse pra lá. Se quiser pôr uma faixinha no meio, pode pôr. Montar esse outro aqui. Aqui, ó. Aí, vai ficar assim, tá vendo? Ó, vai ficar desse jeitinho aqui o quadro. Tá vendo? Não é difícil. Aí, depois a gente vai pôr aqui uma moldura toda em volta. Vai ficar lindo depois de pronto. Então, agora vamos lá na máquina montar. Então, agora vamos já começar a passar a costura. Então, eu já alfinetei. Aonde que eu vou passar a costura? Agora, só precisa fazer isso aqui, ó. Porque eu não pus certinho as costuras. Só alfinetei. Aí, ó. Vamos pôr aqui costura com costura. Pra procurar depois ficar certinho. Olha aqui, ó. Vamos pôr o alfinete aqui, ó. E mesmo assim, na hora de passar a costura, tem que tá certinho. Olha ali, ó. Vamos começar daqui, ó. Ligar a máquina. Aí, a gente acerta aqui embaixo. Já vamos pegar um outro. Então, vamos lá. Aí vamos ver como ficou isso Aqui, ó Isso aqui ficou bom Deu uma diferencinha mínima, mas tá bom Olha aqui Vendo? A diferencinha foi mínima Que deu Agora vamos pegar o outro Que aí nós já vamos unir esses aqui Aqui, isso aqui também ficou bom A diferencinha também foi mínima Agora vamos unir aqui, ó Tá vendo? Vamos tirar esse Essa diferencinha aqui Isso aqui já dá essas diferenças Porque às vezes na hora que a gente vai passar O pano espicha um pouquinho Por isso que dá essas diferenças Aí, agora vamos por aqui, ó Tchau 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 Agora nós vamos unir um quadro No outro Porque os dois quadros já estão prontinhos Olha aqui Eu posso fazer aqui esse Olha aqui Eu posso pôr esse aqui pra dentro Mas eu vou fazer assim mesmo, tanto faz Todos que fizer aqui vai ficar bonito Aí esse aqui tá pra cá Vamos ver o outro, o outro também Vai ter que ficar assim Agora nós já vamos lá na base E pôr na base agora Passar Agora nós vamos passar isso aqui E vamos pôr na base, viu? Tá prontinho Olha que bonito que ficou Olha aqui Agora vamos passar e vamos pôr na base Pessoal, agora a minha base já está aqui Ela está com 75,46 Eu já passei, já dei outra passadinha aqui Com a linha aqui, ó Agora nós já vamos pôr aqui O meu não vai sobrar Então ele vai ficar certinho Aqui, vou pôr moldura só dos dois lados Tá vendo? Aí vou centralizar já Certinho Aí Agora eu já vou pôr aqui os alfinetes E nós já vamos na máquina costurar É simples assim Aqui nós vamos pôr uma moldurinha verde Aí o acabamento a gente faz com qualquer uma dessas cores Que tá aqui dentro Então eu já vou pôr os alfinetes aqui E nós já vamos lá na máquina costurar Pessoal, agora nós já vamos pregar Esse aqui na base Eu falei pra vocês que essa base estava com 75 É 78, viu? Porque 75 ela estava faltando um pedacinho Então tem que ser 78 Pra esse tamanho Então vamos pregar aqui E aí nós já vamos pra moldura E aí 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 O tapete finalizado, olha só, lindo gente, olha aqui, diferente, olha aqui, e não é difícil gente, vocês viram, corta os quadros grandes, tira os cantinhos e olha aí como fica bonito, tá vendo? Ficou lindo, deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês verem, tá vendo? Ficou lindo, e aqui vocês podem pôr cor que vocês quiserem essa parte de dentro, viu? Mas ficou lindo o acabamento, aí eu fiz com essa cor aqui, ó, dessa cor tá em um aqui, ó, dessa mesma cor aqui, ó, eu fiz o acabamento aqui, pra combinar, mas ficou bonito gente, ficou lindo, deixa eu mostrar mais de longe pra vocês verem de longe, olha que coisa linda que ficou, o avesso, então gente, vamos para os abraços, até esse vídeo! Hoje vai para Maria Dias, ela é de Montes Claros, Minas Gerais, Rose Batista, Lia Santos, ela é de Cachoeira do Pagio, em Minas Gerais, então um grande abração a todas vocês, e um beijão no coração de cada uma, e a todos meus seguidores, um beijão no coração de cada uma também, viu? Fiquemos todos com o nosso Senhor Jeová, que Ele abençoe a cada um de nós, e até o próximo vídeo, se Deus quiser!